MÚSICA Vai, adeus aos meus amores A palma da mão Estamos de partilha Vem na palma da mão Para outro mundo Na palma da mão É uma escolha Que o passado já fez Adeus aos meus amores Vai... 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 Vai.... Partida da vida, partida de sempre Vai, 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 na palma da mão Na palma da mão Não voa nada mal Não voa nada mal A minha certeza de bocados de treva na boca No chão em frente Só pra mais alto A minha certeza de bocados de treva na boca Sem qualquer fé 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 Sem qualquer fé